Música Chegou a hora certa de você mudar seu dormitório Só na Requinte Imóveis Planejados você encontra roupeiro planejado com design moderno e amplo espaço interno Venha conferir só aqui na Requinte Imóveis Planejados Olhem essa cozinha planejada, design moderno com uma bancada de 2 metros para refeições rápidas Venha conferir com um dos nossos projetistas, só aqui na Requinte Imóveis Planejados Olha que home fantástico, você só encontra aqui na Requinte Imóveis Planejados Vem pra cá e faça um ótimo negócio Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha Meu nome é Jairzinho, como você já sabe Estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias E hoje com os meus amigos aqui, Gustavinho Ibiriba Tenho certeza que você de Ferrado, com certeza vocês já conhecem a Saduque É uma satisfação ter vocês aqui Pessoal que vem trilhando o caminho há 5 anos de duplas Eles que são aqui do bairro da 9 de Julho, cantores de funk E pra quem não sabe, juntando todos os trabalhos, todas as músicas que eles fizeram até hoje Que soltaram no Youtube, chega uma marca de mais ou menos 500 mil visualizações no Youtube Bom dia pra vocês, obrigado por ter vindo Boa tarde, boa noite Ó, primeira pergunta Vocês falaram que tem 5 anos de dupla Mas da onde surgiu a ideia de montar a dupla? E outra coisa, quando vocês iniciaram Eram independentes, cada um cantava separadamente Se juntaram ou já começou com a dupla? Pode responder, Gustavinho É, primeiramente Obrigado pelo convite Pela oportunidade de estar aqui Mais uma vez Foi assim, né Eu comecei primeiro A gente ia em baile funk com meus amigos Aí Eu sempre via o mesmo MC cantando Que é aqui de Ferraz Aí a gente ia em um baile, em outro E era sempre o mesmo cara cantando Aí beleza Aí eu Em casa pensando, parado Parado, pensando Caramba, eu sempre vou no baile funk Sempre o mesmo cara cantando E o pessoal tudo feliz, né Só que aquele MC Ele não mostrava que o público Era junto com ele Ele queria ser melhor do que o público Entendi Entendeu? Aí eu parado, pensando Falei, eu vou virar MC Aí surgiu a ideia Eu virei MC Os amigos, né Muitos Você é doido? Você vai virar MC? Cara, pô Você não tem Você não tem esse talento Geralmente é assim, né É, geralmente é assim Os amigos, né Aqueles amigos que a gente acha que é amigo Fica falando coisa pra gente não prosseguir, né Isso aí No meio de ideia tinha dois que apoiavam Aí esses dois a gente segurou na mão Falou, agora vai Aí foi MC Gustavinho, né Só o Gustavinho Aí você sozinho chegou a fazer alguma música? Só você ou não? Até então você cantava música de outros cantores? Ou você já começou de cara compondo? Como que foi? Já, já Eu já tinha umas dez músicas escritas Inclusive tinha uma que o pessoal de Ferraz gostou pra caramba Começou a cantar, né Foi aí que a gente montou a dupla Gustavinho Biriba Porque eu tinha uma música gravada Que chamava Moleque Chave, né Aí eu em casa Cheguei em casa O Biriba, meu irmão, né Aí eu cheguei em casa Ele com o celular no ouvido Escutando a música, né Falando Nossa, gurra Essa música ficou show de bola Eu falei Cara, por que você não vira MC, cara? Ele ficava ouvindo e cantando a música, sabe? Eu falei Cara, por que você não vira MC? Ah, eu não tenho talento pra isso Tá aí que ele pode Me fala uma coisa Vocês são irmãos? Samos Irmãos de sangue? Não Sangue não, mas consideração Ah tá, porque eu não Se vocês fossem irmãos de sangue Falar pra mim Eu ia É a surpresa Mas parece que é irmão Que as pessoas sabem a ligação que vocês têm E aí ele começou E você veio logo atrás Foi, apesar que Quando ele começou a cantar Eu não Eu sempre escutava as músicas dele Eu sempre falava Nossa, você faz uma música legal Você escreve bem Foi até então Quando teve um campeonato De MCs em Ferraz Aí ele falou assim Pô, Biriba Por que você não participa? Você faz uma música e tal Vira MC Eu fiquei pensando Eu falei, eu não tenho talento pra isso Aí eu fui lá Acabei escrevendo uma música E fui lá jogando na internet O pessoal gostou Gostou? Foi, gostou Aí teve esse campeonato Nesse campeonato Ele participou com o MC Henrique A gente não era duplo ainda Ele participou com o MC Henrique Eu participei com outro MC Até então Aí passou o campeonato Eles foram campeão A gente ficou em quarto lugar Depois disso Ele fez essa música Vamos descer pra ver Ela chegou a mim e falou assim Biriba, tem uma música aqui Vamos cantar Falei, ah, não sei Vamos que essa aqui vai bombar Gravamos em computador, velho Ah é? Gravamos, voltamos pra quebrar Na internet Bombou a raiz inteira Que legal Fundo de casa Na época a edição de vídeo Eu que fiz Eu que fazia as minhas edições Colocava Muita gente criticava no começo Falava, é, você não vai conseguir Você não vai pra lugar nenhum Até agredia também O preconceito, né? Muitas vezes Sabe, tem aquelas menininhas Meia metidas Entendi Então aí Aí a gente Deu certo A gente colocou Passou um ano A música Passou um ano Depois de um ano Todo mundo A gente saia na rua Gustavinho Que canta a música No Liceu Vai ver O Biriba O que é engraçado hoje Que é difícil a gente Deixar de falar Gustavinho Sem falar o nome do Biriba Agora não dá É como se fosse Claudinho e bochecha É engraçado Gustavinho e Biriba Tamo hoje aqui Na TV Cenário Batendo um papo Super descontraído Com o MC Gustavinho e Biriba Que estão contando Um pouco da sua história Da sua trajetória Da sua carreira Do seu início Acabaram de dizer Como começaram O Gustavinho começou primeiro O Biriba veio logo atrás Você tem 25 anos E você tem 21 É isso? 25 e 21 Muito novos ainda Agora me fala uma coisa Eventos Onde vocês já se apresentaram Se aqui na cidade Está tendo incentivo Se não está Como é que está isso daí? Qual a maior festa Que vocês se apresentaram Até hoje Que as pessoas falaram Não, aquele dia marcou É então Lembrando de evento A prefeitura hoje De Ferraz A gente não consegue espaço Eu acho que Que o prefeito Ele deixa A desejar Para alguns artistas E sempre favorece os mesmos Entendeu? Eu vejo aí Os eventos da cultura Acompanham Está sempre os mesmos artistas Está sempre as mesmas Apresentações Então eu acho que Ele está dando a privacidade Aos amigos dele Intimidade Como a gente não é muito próximo A prefeitura Ao prefeito A gente fica de fora Eu acredito que é assim Eu não estou aqui Para puxar saque De prefeito nenhum Porque aqui é um negócio democrático Mas eu acho que o secretário Já existe É para isso O secretário já tem que Falar Pera aí Eu que tomo conta Imagino Tem 19 secretarias Na prefeitura Na administração Imagino se o prefeito Tiver que cuidar das 19 Não estou aqui criticando O Pascoto Que é meu amigo Mas a maioria das pessoas Que estão vindo aqui Estão reclamando dessa área Pascoto Eu já te convidei várias vezes Para você estar vindo aqui No programa Você fala que vem Você nunca vem E aí Você tem que vir falar O que está acontecendo Se tudo que estão falando Pode ser Que seja mentira Você tem que vir aqui Se justificar pelo menos Que as pessoas Os artistas Estão carentes disso Então mais uma vez Agora quero fazer um convite Formal ao vivo Para você Para você vir aqui No programa Na TV Senário Que com certeza Você também será bem tratado Como está sendo bem tratado Os artistas E me fala uma coisa Qual o evento aqui em Ferraz Que você já se apresentou E que época que foi E como foi isso aí Então o evento Na época Que o Nicolas Era secretário Na época também A gente se apresentou Quando o Ismael Ambrose Era também secretário Por sinal meu irmão Está aqui Um abraço Um abraço Mael também Está presente Um abraço Nicolas Então a gente se apresentou Na festa da uva Que no mesmo dia Estava cantando Acho que era o Fresno No palco principal Principal né É gratificante Isso fala a verdade Muito bom Muito bom Que legal E fora daqui Já fizeram algum Qual as cidades Que você já se apresentou Então Poá Suzano Tatuapé Itaquera Em Costa Norte Tatuapé Itaquá São várias São várias cidades Várias cidades Bacana Decorrer de carreira A gente já Deixa eu te falar Vocês parecem que gravaram Várias músicas Mas vocês já chegaram A lançar um CD Da dupla Ou ainda não Não Ainda não Tem algum projeto Para isso De pegar essas músicas Que vocês já tem Fazer um CD Ou lançar músicas novas Como é que está esse lado aí Tem então A gente até tem Várias ideias Vários projetos Só que É difícil A gente sempre caminhou Sozinho Entendeu Eu e o Biriba Esses 5 anos de carreira Junto Ou tirando o meu O ano que eu comecei Sozinho A gente sempre Foi com a ajuda Do povo Com a ajuda Dos jovens de Ferraz Entendeu Só que A ajuda Financeira A gente não tem Nenhuma E graças a Deus A gente continua Feliz E vamos caminhando Até dar certo E hoje nós estamos Fazendo essa gravação No sábado Que é a primeira vez Que a gente grava Alguém no sábado Mas por que eu estou Dizendo isso Porque eles trabalham Uma semana inteira Hoje é difícil Um artista Viver da música Somente Não era pra ser assim Porque eu sei Que os dois tem talento E dava pra se viver Da música Se tivesse alguém Por trás incentivando Vamos falar de coisa boa agora Dessas músicas todas Que vocês já fizeram Já colocaram na internet Eu queria que vocês Citassem duas delas Que as pessoas Quando escutam Falar Meu, essa daí É a música São as músicas Tem duas músicas Que a gente fez aí Que o pessoal Gosta muito Gosta muito Qual que é o nome De uma delas Que essa música Que ele falou Vamos descer pra VL É a Bugatti Tem como vocês Fazem aí Os dois Faz o pitbox Outro canto Ou vice-versa Qual delas agora Primeiro Vamos começar Pela Bugatti Nós vamos fazer a Bugatti Agora E depois Vai dar suas considerações Os finais Vão encerrar Vão encerrar Com a outra Qual que é o nome Vamos descer pra VL Vamos descer pra VL É isso Eu pedi só um minutinho Pra mim gravar uma música minha Que tá em uma prévia lá Que até teve um ocorrido Essa semana Teve um MC que queria gravar a música Que é minha Entendeu? Que é o compus A música Eu joguei o vídeo hoje Tá com uns 25 mil acessos Juntando todos Só a prévia E o pessoal tá esperando Essa música aí Dizendo pra vocês Que logo logo tá aí Um trabalho bom E bacana pra vocês É isso aí Se pudermos dar um pedaço depois Canta lá É assim ó Eu vou Imagino você Imagino nós Vem Imagina eu de Bugatti Ou de Mercedes Vem Imagino você Imagino nós Vem Imagina eu de Bugatti Ou de Mercedes Vem E o bondi já formou E as novinha vem Que tem Eu encosto na quebra Com o som ligado Ele entorta o pescoço Chama que ela vem Vem Pode chamar que ela vem Bebandida Não tem vendaval Tu quer o que Você pode escolher Novinha o que Tu quiser Tu vai ter Imagino você Imagino nós Vem Imagino eu de Bugatti Ou de Mercedes Benz Eu vou Imagino você Imagino nós Vem Imagino eu de Bugatti Ou de Mercedes Benz É que os moleque Chamou Chama elas Que elas Vem É nós Patrocina Pesas Malote Composto Do fato de Nota de Sem Boço Cheio de Nota de Sem Boço Cheio de Nota de Sem Novinha safara Tá toda Pode vir pra cá Vem Vem que tem Vem que tem Vem que tem E eu vou Imagino você Imagino nós Vem Imagino Vai É isso daí Sabe o que é interessante Parece que os dois Já nasceram pra cantar Junto Porque a voz Os dois Se encaixam Perfeitamente Um tem a voz Um pouco mais grave E você Mais agudo Legal Tô certo ou não tô É porque sou músico Conheço um pouco de música Parabéns aí pra vocês Que Deus continue abençoando vocês Que leve alegria Porque eu sei que as músicas de vocês Não fazem apologia A coisa errada Isso é muito interessante E a gente tem que falar O que é verdade Eu acho que o ritmo Não importa O que importa é a mensagem E vocês estão passando a mensagem de vocês Gostam de tocar As pessoas curtem bastante Então eu gostaria que vocês dessem As considerações finais Pra quem tá assistindo a mensagem Pra vocês aí E por último Cantar outra música aí Como que é o nome? Ela só tem 15 anos E vamos descer pra ver É isso daí Só um trechinho Só um refrãozinho Só pro pessoal Tá certo Que perdeu o costume, né? Suas considerações finais lá Pessoal Então eu Primeiramente eu quero agradecer aqui O cenário Por tá dando espaço pra gente Por tá Pelo convite Agradecer ao Ismael Agradecer também A Borracharia do Guiné Ali perto do Birutão Agradecer o Nicolas Agradecer a Vânia do Castelo Agradecer o time Raça Ruim Que tá sempre apoiando a gente E o Biriba Tem alguém pra agradecer? Agradecer o pessoal Que vem acompanhando a gente Aí há 5 anos E de muitas críticas Tem muita gente que criticou Mas tem gente que de 5 anos Tá com a gente até hoje aí Incentiva Dá uma força pra gente cantar E logo mesmo Se Deus quiser A gente tá com uns lançamentos novos Aí pro pessoal É isso aí Agradecer a Primeiramente a Deus também, né? É isso aí Sem ele a gente não consegue não Colocar ele na frente Agora me fala uma coisa O Biriba O Gustavinho Biriba Quem quiser contratar vocês Como é que faz? Tem o telefone O WhatsApp Tem a página no Facebook Fala pro pessoal Tem aí Quem quiser me adicionar no Facebook Deixa eu adicionar lá Tá Anderson Santos Dias, né? Ou Gustavinho Santos Dias Telefone pra contato É o 95988-4588 E pode falar também pelo WhatsApp É isso aí As músicas agora Trechinho de uma delas E finaliza com aquela que você falou Como que é a descenda? Vamos descer pra viada Vamos descer pra viada Lindo coisa fina Que é de se admirar Mas ela só tem 15 anos E o baile todo parou pra olhar Mas só que quando ela começa Ela não quer mais parar Vai, uou, novinha Uou, que cor Uou, travou Eu disse vai, uou, que linda Uou, parou Ela arrasou Ela só tem 15 anos Cenário Tamo junto E a outra Na madrugada Nós tiramos onda Vamos descer pra viada No estilo colô Na madrugada E nós tiramos onda Vamos descer pra viada No estilo colô Só um trechinho, um refrão Que o pessoal Qualquer lugar que a gente passar O pessoal canta É isso aí pessoal Estivemos hoje aqui Gustavinho e Biriba Até a próxima vez Fique com Deus E até mais no cenário de notícias Aqui na TV Cenário Se você tiver um talento aí na sua casa Se você tiver lançando um CD Um trabalho Ligue pra gente no 4674-2593 Ou entre no site www.tvcenario.com Fique com Deus E até mais Na madrugada Nós tiramos onda Vamos descer pra viela E no estilo colô É na madrugada Nós tiramos onda Vamos descer pra viela No estilo colô Mas o bonde é pesado Já pode pra pista Porque aqui com nós Já não tem mistério Os parceiros é bolada Família é foda Ser MC já é um caso certo MC Gustavinho Soltando a voz Pensando na vida Já tô muito louco Guerreiros fodidos na primeira Humildade e respeito É o louco é pouco Indo dia a dia Num velho ditado Num momento expondo Ninguém não esquece Momento ligeiro Minha mente Não para bom de ver É o louco 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 é